Então gente, estou saindo aqui do YouTube Spaces, teve um evento para a imprensa para mostrar os estúdios do YouTube no Rio de Janeiro que estão sendo inaugurados agora e já existe um espaço similar em São Paulo e em várias cidades do mundo, Nova York e Los Angeles Então o Rio de Janeiro entra para o Circuito Elizabeth Arden dos YouTube Spaces Então o Rio de Janeiro entra para o Circuito Elizabeth Arden dos YouTube Spaces Os pilares de Learn, Connect & Create estão exatamente relacionados aqui Quando a gente fala sobre o aprendizado, o aprendizado a gente olha que tem duas salas de workshop aqui embaixo exatamente para eles fazerem os cursos, fazerem tudo o que eles tiverem vontade Quando a gente fala sobre criação, tem ali um cenário que são incríveis e tem outros dois estúdios também E quando a gente fala de conexão, esse é o lugar para eles se conectarem Essa praça que a gente chama de Lagoon e a noite ela tem uma luz azul que retrata um pouco o ambiente da nossa lagoa Rodrigo de Freitas, então é uma praça que a gente pode fazer qualquer tipo de evento para que eles se encontrem Você já vê o quanto a gente respeitou um pouco o DNA do brasileiro Se a gente fosse comparar com o Space de LA ou de Nova York, eles são muito diferentes Cada Space é diferente um do outro, porque a gente quer realmente se integrar com a comunidade A gente quer passar, não de uma empresa que está chegando e que daqui a pouco não Mas é uma empresa que vem para ficar, que está investindo, que está querendo entender quais são as demandas do local Eu sou o Otávio, estrategista de conteúdo aqui do Space e também sou um criador, eu tenho dois canais Tem um canal de culinário, Rolê Gourmet, mais de um milhão de inscritos E um chamado Coisas Que Nunca Vivi, que é um canal sobre crise na meia-idade Eles têm uns 200 mil inscritos também E aqui o que a gente pensou com o Space foi de como a gente gostaria de que ele refletisse muito a cidade Conforme vocês forem andando ele fica mais legal, eu prometo Gravar na rua, aqui no Rio, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão seguro E às vezes não é barato, pode custar muito caro você ter um alvará para gravar em algum lugar Então a gente tentou criar alguma coisa que simulasse um pouco do que é a Lapa Com vários ambientes, então é um cenário, mas na verdade com vários múltiplos cenários Então ali a gente tem uma loja de discos, aqui uma galeria de arte, a gente tem dois bares E aqui tem uma sadariazinha e um grafite Então dependendo de para onde você aponta a câmera, você tem um ambiente totalmente diferente E eu acho que uma coisa também muito interessante e muito importante do que a gente fez aqui É que tudo que você vê, todos os detalhes, eles foram criados para cá Não tem absolutamente nada aqui que possa ter problemas de direitos autorais A gente criou esse estúdio, esse cenário para uma abertura Para dar alguma coisa com a qual os criadores começarem a pensar Ele fica quanto tempo os criadores sentirem que vale a pena A gente vai usar conforme as pessoas ainda estiverem reservadas Se em algum momento a gente sentir que está começando a cair a demanda Tira, constrói o outro E aí ó, até pessoas sem prática conseguem Mas as pessoas com prática vão fazer melhor Ai, você puxa e prepara, tudo bem Acho que é bacana também a gente ter uma visão aqui de criadores Nós temos aqui o canal Castro Brothers com os irmãos Castro Vamos lá para o lado, vamos Bom dia E pô, seria legal se vocês falassem um pouquinho de como foi a experiência Bom, eu sou o Marcos Castro, esse é o Marcos Castro Essa é a Luciana, da Ulisse Minha esposa, nós somos o grupo Castro Brothers Na verdade hoje o Brothers é mais do que de irmãos Nós temos várias pessoas, então nós somos brothers de amigos Tradição livre E a gente tem um quadro que a gente gravou aqui no YouTube Space Que é o Não Pode Rir Que é o Ultimate Trocadilho Championship A nossa especialidade, nós somos humoristas Mas a nossa especialidade é a piada ruim Porque a gente acredita que piada ruim A piada você conta, a pessoa ri e esquece A piada ruim você ouve para você e fala Hum, vou passar para alguém E esse é um quadro que a gente sempre fez com uma linguagem muito minimalista E a gente trouxe para cá E teve oportunidade de fazer com uma produção Que a gente não teria condições de fazer em estúdio Chegando a simular um ringue realmente Porque a gente fazia só as piadas no fundo preto E a gente pôde fazer um ringue fake assim Simular, elementos bacanas, visuais Que a gente não teria conseguido fazer antes Sem o YouTube, sabe? É, para o equipamento, né? Só o equipamento, só o seguro é mais caro Que todo equipamento que eu tenho lá Então, foi realmente uma experiência gratificante É muito bom, ainda mais nós que somos do Rio de Janeiro E nós sabemos que o Rio de Janeiro passa por uma série de dificuldades A gente sabe que também, em termos até de criadores É um lugar que, comparado a São Paulo A gente vê ainda que é um ambiente que ainda está engatinhando E espero realmente que a gente tenha Consiga trazer mais pessoas para cá E mais pessoas do Rio de Janeiro Se incentivem também a fazer Porque a colaboração é fundamental no YouTube Então, a gente gravou com o Cacete Planeta Gravamos com o pessoal do South America Memes E a gente quer gravar com outras pessoas Seja do Rio, seja São Paulo O legal aqui, que vocês podem ver É onde ficam todos os equipamentos E ele é aberto de propósito A ideia é que os criadores realmente possam ver os equipamentos E se inspire a curiosidade deles Então, eu posso falar Nossa, que câmera incrível Eu quero usar isso, eu quero ver Ele vai atrás, ele aprende E isso vai fazer ele evoluir também A produção de conteúdo dele Também, tudo foi pensado para poder ser um estúdio Inclusive, esse espelho do meio Você consegue tirar o fundo dele Ele continua um espelho Mas você coloca uma câmera atrás Então, o meu amigo daquilo que quer dar um tutorial de maquiagem Ela vai ter a câmera na frente dela Mas o espelho para ela poder Fazer todo o tutorial Ensinar, etc Isso, 7, 4, 6, 8, 9, 10 opções aqui diferentes Você monta conforme a sua necessidade Precisa Agora sim Dá para colocar até uma bebida aqui Essa sala é uma das duas salas de treinamentos aqui do Space Acho que vocês ouviram ali na coletiva com o Lance Ele comentando um pouco sobre os três pilares do Space Learn, Connect e Create Então, o pilar de aprendizado O pilar de conexões E o pilar de gravações De criação de conteúdo mesmo Basicamente, essa sala é onde a gente começa Toda essa parte dos treinamentos Que rolam aqui no YouTube Space Um pouco aqui A escolha do local é uma coisa bastante importante A gente demorou 6, 7 meses escolhendo E buscando um local para o YouTube Space Uma das características importantes Era, claro, fisicamente Conseguir colocar estúdios dentro de um edifício Então, o galpão serve muito para isso Mas também está num lugar do Rio de Janeiro Que foi significativo para o Rio de Janeiro Não simplesmente um local qualquer Ou isolado Como acabaria sendo uma construção do zero Então, a busca por esse espaço Aconteceu na época Que ainda existia a perimetral aqui na frente A gente acreditou Na renovação urbana do Rio de Janeiro Acreditou que o Boulevard Olímpico ia acontecer Ele foi um sucesso maior do que a gente mesmo imaginava Porque para a gente é só mais felicidade Ainda bem, né? A questão, exatamente A questão do transporte público Da gente ter o VLP aqui Da gente poder ter o acesso fácil ao aeroporto Quando a gente ainda olha e vê que é um espaço histórico Um espaço que tem uma história por trás Que tem um contexto Tem uma vista como essa Acho que tudo isso foi contribuindo para que a gente estivesse aqui Então, o edifício a gente preservou historicamente Tudo que a gente pôde... Tudo não Tudo que existia no edifício foi preservado Então, as estruturas não são As estruturas antigas não são tocadas Elas estão completamente preservadas A gente fez uma estrutura totalmente nova Construímos mais de mil metros quadrados de mezanino aqui dentro E tivemos uma obra bastante longa Criamos essa coisa que a Lívia falou De tentar marcar bem O Connect, o Learn and Create aqui dentro E acho que tentar também trazer para dentro do projeto Coisas que fossem da cultura local Identificáveis por pessoas da cultura local Conseguir reservar qualquer tipo de gravação nesses estúdios Precisa ter, no mínimo, 10 mil inscritos Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com o YouTube Porque eu, em teoria, acho sensacional Porque é um lugar realmente democrático Eu acho que está mudando a linguagem da televisão Por outro lado, tem essas questões Eu acho que o criador, o que eles chamam de criador Pequeno, que está saindo do zero Sofre muito Sofre muito porque Você não recebe view nenhum Se você não entrar num link E olha, eu trabalho na internet desde 97 Então eu sei muito bem Qual é a influência de um link num portal Se você não tem um link num portal Ou se você não fez um viral Você não sai do zero Já que o YouTube gasta tanto dinheiro com espaço Com essas coisas para dar suporte ao criador Por que não fazer uma curadoria? Eu vejo um programa produzido dentro do YouTube E que ali, dentro daquele programa, haveria uma curadoria Um jornalismo para falar sobre dicas de programas dentro do YouTube Que são para públicos diferentes desse adolescente Que não seja humor e vlogger bobão A moça não gostou A moça que estava me mostrando, fazendo o tour Quando eu comecei a fazer essas perguntas E eu falei que o YouTube tinha essa imagem de portal de adolescente Gave me the looks Gave me the looks I don't care Gastei dinheiro fazendo uma websérie Essa Planeta Exótico Se eu não tivesse pago um anúncio dentro do próprio YouTube Ninguém veria É muito difícil você trazer gente do Facebook para o YouTube Do Instagram para o YouTube No Instagram você não leva Você faz branding no Instagram Ninguém clica nada no Instagram E é muito difícil É muito difícil mesmo sair do zero Realmente se você não falar alguma coisa muito polêmica Ou se você não Eu sou contra esse tipo de coisa Sou contra Que polêmica Eu já estou cheia disso Eu quero falar de diversão Quero falar de coisa bonita Quero falar de arte Eu tenho esse conhecimento Tenho muita informação sobre isso É o que eu posso contribuir para o mundo Com isso E não ficar repetindo o que todo mundo fala Ou ficar fazendo vídeos sobre teminha polêmico da semana Sabe? Para que eu vou fazer isso? Não foi para isso que eu estudei Então para completar a minha relação de amor e ódio com o YouTube Eu O meu documentário Popping Up Que eu não coloquei na internet Esse documentário foi licenciado para os canais Arte 1 e Curta E eu só tenho um trailer no meu canal do Beats Mag TV E o meu documentário foi gravado da televisão e colocaram no YouTube Para tirar Vocês não tem ideia do que eu sofri Porque como o YouTube não é É uma rede social mas não é Porque você manda mensagem ali Ninguém responde Ninguém acha a mensagem Então o moleque lá Acabei descobrindo Depois de muito stalking Que era um moleque Provavelmente menor de idade Que gravou da televisão Colocou no YouTube No canal dele Um canal que não tem nome É um canal que tinha um Um apelido só Então não tinha o nome de uma pessoa Não tinha foto de uma pessoa Não tinha telefone Não tinha e-mail Não tinha nada E aí eu fiquei Falei com uma pessoa Que trabalha no YouTube E a pessoa falou Ah mas aí você tem que mandar isso Por e-mail Ah mandei por e-mail Pro tal do e-mail Mas você não consegue falar com o ser humano Eu não sei Ninguém me respondeu Só veio uma resposta automática Bom resumo da ópera Até na cidade da polícia eu fui Entendeu? Pra tentar investigar o cara Até eu só consegui Achar o cara Porque aí eu comecei a fazer um stalking fortíssimo Comecei a procurar o cara no Facebook Em outros lugares O garoto lá com aquele nome Aí eu chutei lá um amigo dele Parecia ser amigo dele Eu nem lembro direito como é que eu achei essa pessoa No Facebook eu achei Aí mandei uma mensagem Falei olha eu sou produtora do vídeo Popping up Que o seu Essa pessoa aqui que tem um Um canal chamado tal Ele colocou no YouTube Mas eu não consigo falar com ele Você pode pedir pra ele tirar? Porque eu não quero Eu não quero O meu vídeo lá Se eu quisesse eu colocava no meu canal Aí o moleque respondeu E aí como eu tinha colocado umas mensagens Grosseiras já Porque eu comecei educada Depois já tava grossa né Aí o moleque ainda vem Ah mas eu não coloquei pra monetizar Que não sei o que Pereder Você não tá Faça boa Faça boa Sabe Aí me chamou de víbora e não sei o que Mas Né Faça-me o favor E ficou lá uma semana Meu documentário grátis Eu é que decido Se eu quero colocar vídeo grátis Na internet ou não Ninguém vai decidir isso por mim Isso não existe Isso dá cadeia A legislação de direito autoral no Brasil É seríssima Você Tem duas coisas que dão cadeia no Brasil É não pagar pensão E não pagar Pensão de filho né Vara de família E não pagar direito autoral Da cadeia Você rouba Ou faz fraude Não sei o que É difícil dar cadeia Mas se você não paga direito autoral Dá cadeia Sabe Mas ninguém sabe Ah porque é youtuber É youtuber Faça boa Eu não vou falar o que ele devia fazer com o canal dele Porque né Estamos tentando manter um nível familiar aqui É isso Se o youtube quiser ser levado a sério pelos produtores Por gente que faz conteúdo decente, bacana Então vamos pensar numa curadoria Em alguma coisa para ajudar a divulgar o trabalho de quem está postando na plataforma Vamos apostar Tem que ser uma via de mão dupla Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram dá um like Tem o sininho aqui para clicar Se você quiser receber as atualizações aqui no youtube E na descrição tem o link para o newsletter do BeatsMag Tá bom Vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem lá Um beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto